Apresados colegas, a Escola Paulista de Ciências Médicas tem o prazer de trazer a todos uma forma inovadora de divulgação do conhecimento. É um curso de atualização em clínica médica na forma de um e-book, fazendo com que o ensino à distância possa ser contemplado através dessa ferramenta extremamente importante nos dias de hoje. Esse curso foi devidamente elaborado, procurando atingir os interesses de toda a comunidade médica estudantil e dos demais colegas da área de saúde. E abordado por profissionais extremamente competentes, profissionais que têm a capacidade de divulgar o conhecimento baseado na sua própria experiência. Não se trata de uma medicina baseada em evidência, mas sim de uma medicina baseada na competência, onde a evidência está implícita. Contemplando aulas importantes, estará uma grande contribuição a todos, e inclusive àqueles que estão em regiões mais afastadas, onde poderão ter ao seu lado um CD com informações e atualizações bastante importantes. É um dos compromissos da Escola Paulista de Ciências Médicas, que em breve terá outros cursos da mesma forma, contribuindo dessa forma para que a medicina não fique localizada apenas nos grandes centros. É importante que se diga que tudo é selecionado na base daquilo que o clínico precisa conhecer. Nada daquilo que realmente escapa do que o clínico almeja para a sua reciclagem, para a sua atualização, para aquilo que possa pôr em prática a cada instante. Sempre imbuído dentro do humanismo e ressaltando a importância da relação médico-paciente e da construção dos valores humanos, sem o que a medicina nunca será bem praticada. E ao termo de apresentar, então, esse curso, não podemos deixar de agradecer a TV Med, que disponibilizou toda a sua infraestrutura para que pudéssemos levar isso adiante e realmente estabelecer uma política de divulgação do conhecimento à distância, através de uma forma diferente para todos.